Salve, salve nação! Saudações, o Brunegras! O Brasileirão começa hoje e amanhã o Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense. O jogo será no Serra Dourada. Galera, Placar palpita sobre favoritos no Brasileirão. Vamos ver aqui este corte do canal PlacarTV e vamos ver aí quem os comentaristas elegeram candidatos a títulos, aqueles favoritos. Ah, e tem mais, hein? Tem zona de Libertadores, Sul-Americana e tem também a zona de rebaixamento. Então tá bem bacana o vídeo, assista até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do canal PlacarTV. Link na descrição como crédito simbora! Vamos lá! Que sada! E a gente debate aqui. Vamos de campeão... De campeão, mas vai alternando? Campeão rebaixado? Vai tudo... Não, não, tu na sequência. Tu na sequência. Vamos lá. Estou perguntando, calma. Os quatro, os quatro, os seus quatro candidatos ao título, que sada, vamos lá. É... Corinthians, Criciúma, Cuiabá e Fortaleza acho que não serão campeões brasileiros. Então eu vou de Palmeiras, não necessariamente nessa sequência. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, com muito risco de errar nesse segundo Atlético e no Atlético Paranaense. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, os palpites do que sada. Você, Sr. Urbani. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e... e Internacional, porque eu acho que o Kudeka e o elenco é muito bom. Bernardo, os seus quatro. São os mesmos quatro do que sada, só que com o Atlético destacado pra ser campeão. Atlético Mineiro, tá? Então Atlético Mineiro, pra mim, bem favorito pra ser campeão. Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense. Me surpreendi. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Olha, então aí nós temos... Só eu que não votei no... Só que você não votou no Atlético Paranaense. Me surpreendi, galera, eu não coloco o Atlético Paranaense com essa força toda, não. Acho que briga pelo G6. Mais um asterisco. O seu Mori até me convence, de repente. Eu acho que o Inter aí é... Eu vou colocar o Inter como primeiro ali da... Da Libertadores. É, ali é... Porque também é o seguinte, quem você... Pode subir ali, pessoal. Quem você coloca na Libertadores ali também é um time que vai estar no... vai estar no tiro ali pra, de repente, voxar alguma coisa, né? Olha, eu vou ser voto vencido, então eu vou votar. Mas é... entendeu? Ali, Flamengo, Palmeiras, Atlético e Atlético Paranaense. São os quatro. Os meus quatro eram Criciúma, Bahia, Cuiabá e Fortaleza. Pra cair? Mas ninguém votou neles, então você está votando. Vai, segue. Cara tonto. Vamos agora aos... Não, agora não, falando sério. Eu tenho esses três mesmo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E... Puta, eu não votaria Atlético Paranaense, cara. Sinceramente. Não, nem eu. São Paulo também não dá não, né? Eu estou colocando Atlético Paranaense porque uma hora vai acontecer. É, o problema, cara. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que esse ano tem menos... Tem menos candidatos ao título do que em anos anteriores ali. Acho que há uma discrepância entre Palmeiras e Flamengo em relação ao resto. O Atlético vem em segundo ali numa segunda prateleirinha. E o resto, bicho... O Atlético Mineiro não deve perder jogadores pra Copa América. É que isso vai ser muito importante, eu acho. O Atlético Mineiro? São nove rodadas, o Atlético Mineiro. Você pega o time do Atlético Mineiro, talvez o Guilherme Arana. Talvez. Mas São Paulo com esse carpini aí, não vai pra lugar nenhum. Como é que nós vamos fazer Libertadores agora? Agora nós vamos ter que escolher... O Inter vai perder. Mais quatro, Sr. Bani. Mais quatro. O Inter perde, né? Mais quatro. O Inter perde o Rocher. Mais quatro sem censes aqui? Não, já tem esses quatro aí. Agora são os quatro que viriam na sequência, entendeu? Que também irão pra Libertadores, junto com o primeiro... O Inter perde o Rocher, Valência. Porque se vocês votaram nesses quatro... Se todo mundo votou nesses quatro, esses quatro já vão pra Libertadores também, certo? É, é o que eu tô falando. Então, vamos escolher mais quatro agora. Vamos ser justos. Acho que o Sr. Bani... Ah, agora os quatro que vêm abaixo pra fase de Libertadores. Quatro que podem brigar pelas... Acho interessante o Sr. Bani começar com o Inter, porque a gente chegou a uma conclusão que o Inter tá ali, né? Sim. Então o Inter... O Sr. Bani, são quatro que vão lutar... Não vão lutar pelo título, na sua opinião... Mas vão brigar pelas Libertadores. Mas vão brigar pelas Libertadores. Aí o Inter tem que entrar aí, né, Sr. Bani? É, Internacional... É a lógica, né? Pode começar, pode começar. Eu acho que Internacional, Grêmio... Aham. São Paulo... Aham. Fluminense. E Fluminense. Não necessariamente nessa hora. Faça em Cane. Ninguém botou Fluminense pra campeão. Não, ninguém botou Fluminense pra campeão. Eu acho que Fluminense, Inter, Grêmio... Fluminense, Inter, Grêmio... E... São Paulo. São Paulo. O Balzinho. Olha o Sr. Bani. É, você fica imitando. Mas vamos fazer o quê? Próximo eu vou pedir pra você falar primeiro, pra você parar de imitar os outros. Bernardo. Inter, Cagá. Você escutou o que ele falou? Bom, não vou falar. Melhor não, porque senão vai dar problema. Inter, vamos lá, Bernardo. Inter, Fortaleza. Eu acho que vai melhorar. Grêmio. Grêmio. Rapaz, difícil. Tem pressa não, a gente pode ficar aqui amanhã. Vai até as quatro da tarde. Fluminense, vai. Inter, Fortaleza, Grêmio e Fluminense. E Sada? Inter, Grêmio... São Paulo... E Corinthians. Corinthians? Os meus... Me cobrem depois. É um pessimista aí, ó. Já pode colocar lá. Inter e Grêmio. É um pessimista aí. Pode subir o São Paulo. Que pessimista aí, rapaz. Olha o coração. Cara, ele só votou no Corinthians porque ele torce para o Corinthians. Simples assim. Mas o Corinthians vai brigar na Sul-Americana. Olha lá. E pode subir o Fluminense. Você vai ver na 38ª. Pode subir o São Paulo, pode subir o Fluminense. Eu colocaria Inter, sem dúvida. Grêmio também. Eu colocaria o Bragantino novamente. E colocaria uma... O Bode-Gregó. Oi? O Bode-Gregó. O Bode-Gregó nunca vai chegar nem perto na Série A. Mas já jogou, trouxa. O Tum-Tum talvez não. Meu, Inter... Perdeu nos pênaltis. Não, não. Perdeu durante o jogo. Perdeu. É, mas temos goleiro para isso. Inter, Grêmio, São Paulo... Putz, o Fluminense eu acho que não vai chegar nem na Sul-Americana. Pode ser, velho. Pode ser. Pode ser, não. Eu botei o Fluminense. Isso aí, você deu a maior convicção. Eu botaria Inter, Grêmio, São Paulo e Corinthians. Por incrível que pareça. Mais Corinthians. Então, mas aí deu São... Não, mas o São Paulo deu dois. Deu São Paulo, Fluminense. São Paulo deu três. O São Paulo entrou na frente. Fluminense também deu três. Três votos. Inter e Grêmio, quatro votos para cada um. Então tá aí. Copa Sul-Americana. Fá assim, Cani, quem chega? Depois eu vou dar uma lida aqui em alguns palpites do pessoal que tá mandando também, tá? Sul-Americana. Quanto são? Mais quatro? Mais quatro. Mais quatro. Corinthians, Fortaleza, Botafogo e Bahia. Agora vai ser engraçado. Corinthians, Fortaleza, Botafogo e Bahia. Pra você, Bernardo. Corinthians. Corinthians. Bahia. Bahia. Bragantino. Bragantino. E Cruzeiro. Cruzeiro? É... Corinthians. Bragantino. Não nessa ordem, tá, gente? Corinthians, Bragantino. É... Bahia. Bahia pode subir já. E Botafogo. Pode subir o Bahia já. Quem faltou, Sr. Mani? Eu. Pra mim é Corinthians, Bahia, Fortaleza e Bragantino. Corinthians, Bahia, Fortaleza e Bragantino. Então, o Bragantino sobe, porque o Bragantino já tem três votos. O Bahia também. Um, dois, três. Pode botar o Bahia. E o Fortaleza? Como é que tá? O Fortaleza ficou com dois votos só. E o Botafogo? Um voto só. E o Botafogo? Perdão, eu votei no Botafogo. Perdão, o Fortaleza ficou com dois votos. O Botafogo também ficou com dois votos. Eu tenho um voto aqui. Então, o Miquelite tem que... Temos que desempatar. Temos que desempatar. É isso? Ah, entre Fortaleza e Botafogo. Fortaleza e Botafogo. Fala pro Mica se eu... Quem não votou só? Eu que voto. Não, eu que não votei. Pode botar o Fortaleza. Pode botar o Fortaleza. Concorda com o resto aí, né? Mortos-vivos. Você concorda com esse? Concordo, concordo. Não, o Bragantino já tá. Ele já tá. O Bragantino subiu. Os mortos-vivos. Posso começar votando eu? Claro. Mortos-vivos. É o dono do programa? Fluminense. Mas o Fluminense já subiu. Já tá lá em cima. Ah, o Fluminense tá lá em cima. É o que tá lá, tonto. Eu não posso votar no Fluminense. Então, eu voto no Botafogo. Botafogo, voto no Cruzeiro. Voto no Atlético Goianiense. E voto no Vitória. Anotou aí, né? Botafogo, Cruzeiro, Atlético Goianiense e Vitória. Quer que eu vou nessa agora? Eu vou de Botafogo. Ok. Vou de Vasco da Gama. Vasco. Cruzeiro. Cruzeiro. E Cuiabá. Cuiabá. Eu vou falar, o Cuiabá não pode ficar fora, gente. Cuiabá tá com uma estrutura... Então, eu vou falar. E agora aqui. Cuiabá, eu começo com Cuiabá. Cuiabá. Botafogo. Cruzeiro. E Vitória. E Vitória. Vitória. Botafogo, Cuiabá, Cruzeiro e Vitória. Tá bom. É você, Fasincani. Sobraram dois, né? Que já subiram Botafogo e Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro podem subir. Exatamente. Cuiabá e Vasco. Eu botaria mais Cuiabá e Vasco. E vai ser, Bernardo. Cuiabá tem três aí. É só um que eu voto, porque o Cuiabá já tá. Vasco tá empatado por Vitória. Eu votei no Vitória, que não tá lá. Tem dois votos. Tá dois a dois. Tá Vasco e Vitória, dois a dois. Então, você. Então, você, Vasco e Vitória. Não, eu já votei. Não, eu já sou eu. Agora é o Bernardo. Ah, é você. Vasco ou Vitória, pra ficar nessa? Fica o Vasco ali. Fica o Vasco. Portanto, rebaixados seriam Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético. Justamente os que subiram. Os que subiram. Os quatro que subiram. Que é bem possível. Não vou dizer que é 100% provável, mas é possível. O Vitória tá ajeitadinho, hein? Léo Condé, né? Eu acho que esse ano o Cuiabá vai cair. Eu, na minha, eu colocaria o Vasco lá embaixo. Subiria o Vitória. No meu Vasco cai, é porque eu tive que desempatar, né? Mas no meu Vasco cai, o Atlético-Guaniense se salva. É. Até porque o Atlético-Guaniense... É o time difícil. É difícil. Vai jogar, vai ser 8x0 pro Flamengo, mas vai ser um jogo... Vai ser um jogo... O noteiro da glória, lá. Os 14 de Flamengo rezando por esse jogo. Agora, como eu vi, a Joia. Campeão Libertadores, né? Eu acho que os quatro da Libertadores ali... Eles podem, dentro dessa nossa visão, se eles fizerem um campeonato... Não, acho que os campeões... Eles podem sonhar com alguma coisa. Eu acho que pode sonhar com alguma coisa. O Inter-Gremio... Eu acho que pode. Eu acho que pode. Isso é com o título, eu acho que não. Quando a gente coloca Libertadores ali, a gente tá falando de times que estão brigando ali no topo, né? Como ali também, Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Cuiabá, os caras estão muito próximos de uma zona de rebaixamento aí, né? Entendeu? Ou de uma sul-americana também. Eu acho que a zona morta mesmo é essa do Corinthians aí. Essa é uma turma que não vai brigar por título, não vai ser rebaixado. E aí, com sorte, pode pegar uma liberdade. O que sobra é sul-americana. Tira o print aí, viu, Michelet? Então, galera, este foi os votos do time placar. Eles palpitaram e elegeram esses times que estão na tela. Campeão! Os favoritos! Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Eu não concordo ali com Atlético Paranaense. Colocaria o Inter, Fluminense ali no lugar do Paranaense. Libertadores, Internacional, Grêmio, São Paulo e Fluminense. Sul-Americana, Corinthians, Bahia, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Mortos-vivos, aqueles que ficam ali entre a zona de rebaixamento e a zona da Sul-Americana. Aqueles que não pegam nada. Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá e Vasco. Rebaixados, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Eu jogaria na zona de rebaixamento o Vasco, o Cruzeiro, o Vitória e o Corinthians. Vou manter aqui o meu critério, tá, galera, do que eu falei antes. Porque o Corinthians não está jogando nada. O Cruzeiro também não. O Vasco também não. E eu colocaria o Vitória ali. Tá bom? É isso. Muito obrigado a todos. Deixem o seu like. Se inscrevam aqui no nosso canal. E ativem o sininho. Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri